Como ter mais engajamento na sua transmissão ao vivo do Quai? Vem cá, que a Tati explica! Fala galera do YouTube! Pra quem não me conhece, eu sou Tati Explica, Tati Explica do Quai. Sejam todos extremamente bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu quero explicar um pouco pra vocês sobre engajamento de transmissão ao vivo. Vamos lá? Preparados? Mas antes, não esquece de deixar o seu like. Live é uma forma de ganhar dinheiro dentro da plataforma do Quai. O Quai possui mais de 10 formas de monetizar. Live é uma delas. Uma das maiores formas de monetização e uma das minhas favoritas. Quando você faz live no aplicativo do Quai, você tem a oportunidade de receber em dólar. Então você pode ganhar dinheiro todos os dias e pode sacar esse dinheiro imediatamente após a finalização da sua transmissão ao vivo. Mas o que vai trazer pra você bastante monetização é o fato de você ter bastante pessoas dentro da tua live, na tua sala de transmissão ao vivo. Pra você conseguir pessoas dentro da sua live, você precisa utilizar técnicas de engajamento. Então no Quai nós temos técnicas que são gratuitas, que são próprias do aplicativo, já são culturais. E nós temos também algumas formas de engajar a live no formato pago. Então eu acredito sim que você deve utilizar todas as formas de engajamento que estão disponíveis pra você. Tanto as gratuitas, mas também as formas pagas. Porém, utilize o formato pago somente se você tiver uma estratégia. Do contrário, é apenas um investimento jogado fora. Mas nós vamos falar muito sobre isso daqui pra frente. Então quando você faz live no aplicativo do Quai, você ganha presentes. Quanto mais presentes você ganha, mais dinheiro você tem. E você pode sacar esses presentes no final da live. Após encerrar a tua live, você já consegue sacar o teu dinheiro. E esse dinheiro é pago em dólar. Mas pra você obter esses presentes, você precisa ter audiência na sua live. Você precisa ter pessoas. Porque os patrocinadores de live, eles vão patrocinar sua transmissão ao vivo por quatro motivos aparentes. Eles vão patrocinar a sua live. Ou porque eles gostam de você. Ou porque eles gostam do conteúdo da sua live. Ou simplesmente porque eles querem te ajudar. Ou então eles vão te patrocinar, que é o grande objetivo dos patrocinadores. Pelo engajamento, pelo resultado que você como streamer pode trazer pra esse patrocinador. Qual que é o resultado? Seguidores, curtidas, comentários, compartilhamentos, divulgação. A live é um programa de TV e quando o patrocinador te patrocina, você como streamer tem o papel de divulgar esse patrocinador durante o seu programa de TV. Então isso já é cultural dentro da plataforma do Quai. Então os patrocinadores vão te patrocinar basicamente por esse resultado que você gera, esse resultado que você traz a esses usuários da plataforma do Quai. Mas pra que esses patrocinadores possam obter um resultado, você precisa ter pessoas que estão assistindo. Como que você vai gerar seguidores, comentários, compartilhamentos se você não tem audiência na tua transmissão ao vivo. E como eu comentei anteriormente, a audiência pode ser formada tanto por ferramentas gratuitas como também por ferramentas pagas. Vamos falar um pouquinho das ferramentas gratuitas de engajamento da live. Atenção, são muitos detalhes. A transmissão ao vivo no Quai possui um símbolo de foguinho. É um foguinho branco que fica lá em cima no canto superior esquerdo da live. Esse foguinho se chama de popularidade. E ele é formado por vários outros elementos que são distribuídos ao longo das transmissões ao vivo. Elementos executados pelos espectadores e patrocinadores da tua live. Então, o que que forma esse foguinho? O que que forma a popularidade de uma transmissão ao vivo? Bom, a ferramenta mais comum, a ferramenta mais usual de engajamento gratuito é o tec-tec na telinha. Tec-tec na telinha, Tati? Sim, a gente brinca muito, a gente fala muito sobre. A gente fala tec-tec no narizinho, tec-tec na bochecha, faz tec-tec na telinha, bate o dedinho na tela. Por que isso, pessoal? Porque quando o espectador faz tec-tec na telinha do celular, na sua live, digamos que esse é o celular e essa daqui é a tua live. Quando o usuário faz tec-tec, a cada dois tec-tecs, você como streamer ganha um like, um foguinho, um ponto de popularidade. Então, a live, ela tem uma rotatividade de pessoas extraordinária. Em uma transmissão ao vivo normal, chega a passar, transitar por uma live de quatro horas, cerca de cem mil pessoas. Às vezes, o teu número de espectadores não sai do lugar, ele mantém. Às vezes, o número de espectadores é linear, é sempre quatrocentas pessoas ali te assistindo. Mas é que você não consegue ver essa rotatividade. São muitas pessoas entrando e saindo o tempo todo. Muitas pessoas. Então, é por isso que você, como streamer, precisa lembrar o teu espectador a toda hora, a todo momento, de fazer o tec-tec na telinha. A cada cinco minutos. A cada três minutos. A cada dez minutos, no máximo. Pessoal, tec-tec na telinha. Faz tec-tec-tec na telinha para subir a nossa live. Para subir a popularidade da nossa live. Faz tec-tec na telinha. Bate o dedinho na tela. Arrocha. Aí vai muito da identidade de cada streamer, né? Cada streamer se inventa e reinventa ao longo da sua transmissão ao vivo. Mas você tem que pedir. Tem que pedir o tec-tec na telinha. É grátis. Pede para a pessoa te ajudar. Pessoal, me ajuda. Ajuda a subir essa live. Faz tec-tec na telinha. Bate no narizinho. Pegar uma água. Uma água. Aceitam? Então, pede, tá, gente? Pede esse tec-tec na telinha. Pede para as pessoas te ajudarem a alavancar sua transmissão ao vivo. E é grátis. Pessoal, me ajuda. Pessoal, me ajuda. É gratuito. É só bater o dedinho na telinha. É grátis. Enfim, pede o tec-tec na telinha. A cada dois tec-tec é um like que você vai ganhar. É um ponto. É um foguinho a mais. Nós temos também outra ferramenta no Quai que gera muito engajamento. E é uma ferramenta extremamente popular. Os bastões. Pessoal, bastões não dão dinheiro. Tá, gente? Bastões não dão dinheiro. Os bastões dão popularidade. Cada usuário da plataforma do Quai, ao assistir live, quanto mais tempo de live ele assiste, mais fácil fica de coletar os bastões. Então, ele assiste live e ganha os bastõezinhos, que não dão dinheiro. Nem para ele, nem para o streamer. Dão dinheiro, dão like. Esses bastões, eles vão trazer popularidade. Cada bastão enviado na live, gera dez pontos de popularidade. Olha quão poderoso é o bastão. Cada usuário pode obter até vinte e dois bastões ao dia. Vinte e dois bastões ao dia. E se o usuário não usa esses bastões até a meia-noite, os bastões vão embora. O Quai retira os bastões da mochila. Aí, quando chega meia-noite, reseta e começa tudo de novo. Aí, o espectador pode assistir novamente, alguns minutos de live, pode coletar novamente mais vinte e dois bastões. Mas, aqueles bastões de ontem já se foram. Então, quando você estiver assistindo a live de um amigo, já joga os bastões para ajudar. Não esqueça. Já vai lá, coleta, assiste a live, coleta os bastões e já manda. Para não esquecer, para não desperdiçar engajamento. E você, como streamer, tem que pedir os bastões o tempo todo. Pessoal, joga os bastões. Faz tec-tec na telinha. Vamos subir essa live. Bota para subir. Para ajudar nessa questão da lembrança, você pode colocar a meta de like. Pessoal, vamos bater dez mil likes nessa live. Vamos lá, gente. Bate o dedinho. Quem tiver bastões, manda. Para a gente bater dez mil likes nessa live. Nova meta. E assim, vai indo. É como eu falei. Tudo vai muito da identidade de cada apresentador de live. Então, os bastões dão dez pontos de like. Cada tec-tec na telinha vai dar dois pontos. Vai dar... Dois tec-tecs na telinha dão um ponto de like. E nós temos um terceiro elemento muito importante e infinito de like. Porque o tec-tec na telinha é finito. Só dá para fazer enquanto a live estiver aberta. Por exemplo, né? Tem um limite. E só dá para fazer enquanto o dedo não cansa. Os bastões. Vinte e dois bastões ao dia por cada usuário. Já esse terceiro elemento de engajamento é um elemento que ele é infinito. Que são os diamantes. Além dos diamantes voltarem para você como dinheiro. 50% dos diamantes que você ganha ficam para você. Esse diamante também traz muito like. A cada diamante recebido, você ganha cinco likes. Nossa, Tati, mas dá menos like que o bastão? Sim, mas é que o bastão é finito. São só 22 bastões por dia. O diamante é infinito. Se você ganha um balzão de 600 diamantes, você já tem 3 mil likes. Então, realmente, o diamante, ele tem um diferencial, que é a quantidade que os bastões não têm. Em um outro momento, na plataforma do Quai, os bastões também já foram ferramentas de engajamento infinita. A cada 10 minutos você tinha um bastão. Mas agora não é mais assim. É só 22 bastões por dia. Mas os diamantes são infinitos. Então, a cada diamante que você ganha, você ganha cinco pontos de like. Então, o que vai trazer popularidade para a tua live? Diamante, bastões e tec-tec na telinha. Então, essas três coisas são coisas que você tem que pedir muito para os teus espectadores. Os diamantes ficam a critério de cada streamer. Cada streamer tem a sua identidade, tem streamers que não pedem presente, tem streamers que pedem para bater uma determinada meta. Enfim, vai muito de cada streamer. Vai da identidade de cada apresentador de live. Então, popularidade. Quanto maior a tua popularidade, mais o Quai vai entregar a tua live pela plataforma do Quai. Porque nesse momento ele vai entender que a sua live é uma live boa. É uma live legal, que está gerando muita interatividade. Porque as pessoas estão interagindo com você, fazendo tec-tec, mandando bastões, lhe abençoando, lhe ajudando com os diamantes. Então, nesse momento, você ganha mais incentivo de tráfego na sua transmissão ao vivo. Nós temos também uma segunda ferramenta de engajamento que é gratuita. Compartilhar a live. Então, você precisa realmente, a cada cinco minutos, pedir para a sua audiência compartilhar a live com outros espectadores. Pessoal, para ajudar, compartilha essa live com cinco pessoas. E a partir do momento que o pessoal vai compartilhando a tua live, talvez você consiga obter mais engajamento. Vai trazer mais pessoas. Vai chamar mais pessoas para a tua transmissão ao vivo. É uma ferramenta gratuita. E você pode pedir para o pessoal que está te assistindo ajudar você nesse engajamento. Vamos para a próxima ferramenta de engajamento, que é gratuita. Uma aguinha? A interatividade na rolagem. Então, você precisa pedir para as pessoas interagirem na rolagem com você. Pessoal, quer ganhar seguidores? Coloca o coração amarelo na rolagem. Pessoal, sinaliza com o emoji. Vamos subir essa rolagem. Vamos movimentar essa rolagem. Quero ver essa rolagem animada. Quanto mais interatividade tiver na tua rolagem, mais o Koi entende que a sua live está interativa, que está agradável. E dessa forma, ele também vai distribuir mais para outros espectadores. Agora, nós vamos falar um pouquinho de algumas ferramentas de engajamento que são pagas. Por exemplo, nós temos o ranking por hora. Então, o ranking por hora é formado por presente dos patrocinadores. Então, os patrocinadores pagam para você, como streamer, estar no ranking por hora. O Koi distribui a live dos streamers top 10 do ranking por hora. Então, quanto melhor classificado o streamer estiver no ranking, mais o Koi vai oferecer e distribuir a sua live. Isso é muito bom para os patrocinadores que estão no top da sua live, porque eles ganham mais engajamento. Eles obtêm mais resultado. Então, por isso que eles ajudam o streamer a subir para o ranking da hora. Então, digamos assim que do meio dia às 13 horas da tarde, o ranking por hora está sendo formado, os streamers estão fazendo live, estão ganhando diamantes, estão ganhando presente. E aí, o que acontece? O ranking vai sendo formado. Quando fecha o ranking às 13 horas, os streamers top 10 da hora, pela próxima uma hora, vão receber incentivo de tráfego na sua live. Das 13 às 14. Então, das 13 às 14, tem um novo ranking por hora sendo formado, sendo distribuído, enquanto os top 10 da hora anterior estão nessa hora recebendo incentivo de tráfego. Então, essa é uma parte muito legal, muito interessante. A mesma coisa acontece com outro item que é irmãozinho do ranking por hora, que é o ranking semanal. Os top 10 do ranking da semana anterior, essa semana, recebem mais incentivo de tráfego. O ranking semanal é formado por todos os diamantes que o streamer ganhou durante a semana. E também, os diamantes são enviados pelos patrocinadores. Então, essas ferramentas trazem muito destaque, muita visibilidade e muito engajamento de transmissão ao vivo. Você se torna muito conhecido e ganha muitos seguidores. Agora, vamos falar da última ferramenta paga na plataforma do Quai, para trazer engajamento. Essa ferramenta é uma ferramenta paga pelo streamer. Vamos tomar água? Então, essa ferramenta se chama baúzinho do streamer. É um baúzinho de diamantes que o streamer pode jogar na sua live para atrair pessoas. Existem baúzinhos de 10 diamantes, 20 diamantes, 50, 100, 200 e 500. Para jogar baúzinho de diamante na sua própria live, o streamer tem que ter diamante comprado na sua carteira. O streamer compra diamante antes da live, entra em transmissão ao vivo e ele tem essa possibilidade de jogar esses baúzinhos. Como funciona a divisão do baúzinho? 20% dos diamantes ficam para uma pessoa e o restante fica um a um para os outros espectadores. Vou dar um exemplo. Digamos que o streamer escolher o baúzinho de 10 diamantes. Uma pessoa vai ficar com 20%, 20% de 10 são 2, então uma pessoa vai ficar com 2 diamantes e 8 pessoas vão ficar com 1 diamante, totalizando 10 diamantes. A mesma coisa acontece com o baú de 100 diamantes. Uma pessoa fica com 20% que são 20 diamantes e os outros espectadores todos vão ficar com 1 diamante, é distribuído 1 a 1. Então 20% de 100 diamantes são 20 diamantes, os outros 80 são distribuídos de 1 a 1 para 80 espectadores. Então num baúzinho de 100 diamantes, 81 pessoas têm oportunidade de coletar os diamantes. Os espectadores amam diamante. Por quê? Porque quando eles coletam diamante dos baúzinhos dos streamers, eles podem tornar-se patrocinadores de live de forma gratuita. Porque a partir do momento que você joga um diamante para o streamer, você já é patrocinador. Claro que tudo vai depender da quantidade de diamante que você manda. Quanto mais diamante você mandar, melhor classificado no topo da live você fica. E os top 3 da live sempre obtêm mais destaque e mais visibilidade. Mas se você manda um diamante, você já consegue obter alguns resultados e de forma gratuita. Então por isso que quando o streamer joga baúzinhos de diamante, as pessoas vêm na live para coletar os diamantes e a audiência sobe consideravelmente. Quando você joga um baúzinho de 100 diamantes, aparece uma faixa em todas as lives, divulgando que na live da Tati Explica tem um baú de 100 diamantes à sua espera. As pessoas clicam naquela faixa e elas caem direto dentro da live da Tati, por exemplo. Então essa faixa é um passaporte para você ir lá na live daquele streamer para garimpar. É assim que falamos na plataforma do Quai, para garimpar esses diamantes. O que acontece, gente, é que quando as pessoas chegam, você tem que estar preparado para receber essa audiência. Você tem que ter uma estratégia, você tem que estar preparado para alguma coisa. Vou dar um exemplo. Ah, eu preciso bater a meta aqui do João. João é top 1. Eu preciso bater a meta nele de 10 mil seguidores. Faltam 50 seguidores no João. Você vai jogar o baúzinho de 100 para atrair mais audiência e quando o pessoal for chegando, você já tem que estar preparado para pedir os seguidores para o João. Pessoal, segue o João para mim, por favor. Nós estamos na meta do João. Segue ele. Faltam tantos seguidores e aí você vai conduzindo a tua live. Então quando você joga esse baú de 100 diamantes, de 100, 200 ou 500, que passa a faixa em todas as transmissões ao vivo e que traz muitos espectadores, você tem que estar preparado para atrair a audiência a ponto dela ficar com você. Do contrário, ela vai pegar o diamante e ela vai embora. Essa que é a questão. Por isso que eu digo que os baúzinhos precisam ser utilizados com muita estratégia. E se você não utilizar com estratégia, é apenas engajamento jogado fora, investimento jogado fora. Não adianta você jogar um baú e ficar ali parado esperando que haja um milagre, que alguma coisa aconteça ou que aquelas pessoas fiquem com você depois que o baúzinho acabar, o temporizador do baúzinho acabar. Lembrando, gente, que o temporizador dura três minutos. Então durante esses três minutos você precisa dar o melhor de si para atrair as pessoas a ponto delas ficarem com você após o baúzinho ir embora. Então existem vários tipos de engajamento que podem ser utilizados durante a sua transmissão ao vivo. Várias formas de engajamento que são gratuitas, várias formas de engajamento que são monetizáveis, como o baúzinho do streamer, como o ranking por hora, como o ranking semanal. E tem muitas outras formas de engajar a tua live, tanto formas pagas como gratuitas, que nós nem comentamos aqui porque não deu tempo, porque são tantas técnicas, são tantas coisas que você pode fazer para melhorar a tua live, para tornar a tua live uma live de sucesso que vocês não têm nem ideia, gente. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau!